Responder com a universalidade da oração, da compaixão, da ternura. Permaneçamos unidos, disse Francisco. Façamos sentir a nossa proximidade as pessoas mais sozinhas e com mais dificuldades. Completamente vazia a Praça São Pedro. Agora, vimos momentos antes a imagem do Cristo que se encontra na igreja de São Marcelo, Alcorso, no centro de Roma, e que Santo Padre foi visitar. Essa igreja trata-se de uma igreja muito antiga, do século IV, fundada pelo Papa Marcelo I, que foi perseguido e condenado a realizar trabalhos pesados. E lá também se encontram seus restos mortais. Na noite de 22 para o dia 23 de maio de 1519, essa igreja sofreu um violento incêndio, ficou destruída. E ao amanhecer, as pessoas foram até lá para conferir os estragos e se depararam com este crucifixo. O crucifixo do altar principal, providencialmente intacto. Iluminando. Iluminando por uma lamparina. Embora atingida pelas chamas, ainda ardia aos seus pés. Imediatamente os fiéis disseram que era um milagre. E os mais devotos começaram então a se reunir todas as sextas-feiras para rezar e acender velas aos pés dessa imagem de madeira. Mas esse não foi o único milagre atribuído a esse crucifixo. No ano de 1522, uma terrível peste atingiu violentamente a cidade de Roma. E todos achavam que iam morrer. Desesperados, os frades cerdos de Maria decidiram então levar esse crucifixo em procissão penitencial da igreja de São Marcelo até a Basílica de São Pedro. As autoridades, temendo o risco do contágio, fizeram impedir a procissão. Mas o desespero coletivo falou mais alto. E a imagem de Nosso Senhor foi levada pelas ruas da cidade sob forte reclamação popular. A procissão durou 16 dias. Percorreu toda a região de Roma. Quando o crucifixo regressou à sua origem, a peste tinha cessado por completo. Desde o ano de 1650, esse crucifixo milagroso é levado até a Basílica de São Pedro. No dia 15 de março, porém, foi Francisco que foi visitar a igreja de São Marcelo. Rezou pelo fim da pandemia de coronavírus, que tem tirado vidas em todo o mundo. Temos também o ícone Salus Populi Romani, muito amado pelos romanos. Um dos mais famosos e venerados ícones marianos que se encontra na Basílica de Santa Maria Maior. O ícone teria sido trazido a Roma por Santa Helena, mãe do Imperador Constantino. O Papa de Bérios mandou ali construir um local de culto, respondendo a uma indicação da Virgem Maria, em um somro. Podemos ver agora a imagem. Sobre essa igreja, por desejo de Sisto III, foi construída então a Basílica Mariana. Nome Salus Populi Romani, deriva da tradição de levá-la em procissão, então, pelas ruas de Roma, para esconjurar perigos e desgraças. Nesse momento, Papa Francisco sobe pelo árbitro da Basílica Vaticana, sozinho. E, como ele mesmo disse no último domingo, numa praça São Pedro, completamente vazia. Tradição também do ícone. Pesa que, após a crucifixão, quando Maria se transferiu para a casa de São João, levou consigo seus pertences, entre os quais havia uma mesa que teria sido construída pelo próprio Jesus, na marcenaria de São José. E a madeira, então, desta imagem seria desta mesa que Jesus teria construído. E ali, recordamos, São Lucas seria pintado, então, a imagem da Mãe de Deus, Francisco. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Pregamos. Rezemos. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, guarda a nossa dolorosa condição. Conforta os Teus filhos e abre o nosso curio à esperança, porque sentimos, em mezzo a nós, a Tua presença de Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, é o Filho que é Deus, que vive e reina contigo. Teremos agora a leitura. Ascoltate a palavra do Senhor, do Evangelho segundo marco. Vamos ouvir a palavra do Senhor, do Evangelho segundo marco. Naquele dia, ao cani da terra, Jesus disse aos discípulos, e o Senhor Jesus Cristo, e com o Senhor Jesus Cristo, com a minha irmãs, e o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. o acompanhavam veio então e as ondas se jogavam dentro do barco e se sentia de água Jesus estava na base de trás dormindo sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e disseram-lhe mestre não te importa que estejamos perecendo? ele se levantou e reprendeu o vento e o mar silêncio cala-te o vento parou e fez-se uma grande calma Jesus disse-lhe por que sois tão medrosas? ainda não tendes fé? eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros quem é este? que é o vento e o mar leitura do evangelho segundo Marcos capítulo 4 versículos de 35 a 41 teremos agora homilídeo Santo Padre ao entardecer assim começa o evangelho que ouvimos desde as semanas que parecem o entardecer parece cair a noite densas trevas cobriram as nossas praças ruas e cidades apoderaram-se riempiando tudo de um silêncio assolgante e de um voto desolante que paraliza o desolador e paraliza tudo a sua passagem se sente na área se abertem os gestos notam-se nos gestos dizem-no os olhares ci siamo trovati impauriti e smarriti credemonos temerosos e perdidos na semelhança dos discípulos do evangelho fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda dêmonos de estar no mesmo barco todos frágeis e desorientados mas ao mesmo tempo importantes e necessários todos chamados a remar juntos todos carecidos de mútuo encorajamento e nesse barco estamos todos todos tal como os discípulos que falam com a sua voz dizem angustiados vamos perecer assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar a estrada cada qual por conta própria mas só conseguiremos juntos que fácil retrovar-se em questo racconto rever-nos nessa narrativa é fácil difícil entender o comportamento de Jesus enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados ele está na popa na parte do barco que se afunda primeiro e o que faz? não obstante a tempestade dorme tranquilamente confiado no Pai é a única vez no Evangelho que vemos Jesus que dorme acordam-no mas depois de acalmar o vento e as águas ele volta-se para os discípulos em tom de censura por que sois tão medrosos ainda não tendes fé? procuremos compreender em que consiste esta falta de fé dos discípulos que se contrapõe na confiança de Jesus não é que deixaram de crer n'Ele pois invocam-no mas vejamos como o invocam mestre não te importas que pereçamos não te importas pensam que Jesus se tenha desinteressado deles não cuide deles entre nós nas nossas famílias uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer não te importas de mim é uma frase que fere é uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração terá abalado também Jesus pois não há ninguém que se importe mais de nós do que Ele de fato uma vez invocado salva os seus discípulos desalentados a tempestade a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e superfluas seguranças com que construímos os nossos programas os nossos projetos os nossos hábitos e prioridades mostram-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nos entra sustenta e dá força a nossa vida e a nossa comunidade a tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores incapazes de fazer apelo às nossas raízes evocar a memória dos nossos idosos privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades com a tempestade veio a maquinhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu sempre preocupado com a própria imagem e ficou descoberto uma vez mais aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair a pertença como irmãos porque sois tão medrosos ainda não tendes fé senhores a tua palavra atinge e toca nos a todos nesse nosso mundo que amas mais do que nós avançamos a toda velocidade sentindo-nos em tudo fortes e capazes da nossa avidez de lucro deixamos-nos absorver pelas coisas e trastornar pela pressa não nos detivemos perante os teus afeiros não despertamos face a guerras e injustiças planetárias não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente malato gravemente inferno avançamos destemidos pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente agora nós sentindo-nos em mar agitado imploramos-te acorda Senhor porque sois tão medrosos ainda não tendes fé Senhor lansamos um apelo a fé mas venire a te e fidar-se de ti esta quaresma risuona o teu apelo urgente convertite-te retornate a mim com tudo o teu apelo urgente converte-vos a mim de todo o nosso coração chamamos-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão não é o tempo do teu juízo mas do nosso juízo o tempo de decidir o que conta e o que passa e separar o que é necessário daquilo que não o é é o tempo de reimpostar a rota da rota da vida como você Senhor e ao mundo e podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que no medo reagiram oferecendo a própria vida é a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas é a vida do Espírito capaz de resgatar valorizar e mostrar como as nossas vidas são crescidas e sustentadas por pessoas comuns habitualmente esquecidas que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas nem nas grandes passarelas do último espetáculo mas que hoje estão sem dúvida escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história médicos enfermeiros enfermeiras trabalhadores dos supermercados pessoal da limpeza curadores transportadores forças policiais voluntários sacerdotes religiosas mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho perante a soferência onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus que todos sejam só quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança tendo um peito não semear pânico mas com responsabilidade quantos pais mães avôs vós professores mostram as nossas crianças com pequenos gestos todo dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise readatando hábitos levantando o olhar e estimulando a oração quantas pessoas rezam e intercedem pelo bem de todos a oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras por que avete paura não avete ancora a fé por que sois tão metano o inicio o inicio da fé é reconhecer se necessitado de salvação não somos autossuficientes sozinhos afundamos precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas convidamos Jesus a subir para o barco da nossa vida confiemos confiemos os nossos medos para que ele vença com ele a bordo experimentaremos como os discípulos que não há naufrágio porque esta é a força de Deus fazer resultar em bem tudo o que nos acontece ele porta sereno nas nossas tempestades porque com Deus a vida não morre jamais o Senhor interpela e em mezzo a nossa tempestade o Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança capazes de dar solidez apoio e significado a essas horas em que tudo parece naufragar o Senhor se resveglia para ressegliar o Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal temos uma âncora na sua cruz fomos salvos temos um leme na sua cruz fomos resgatados temos uma esperança na sua cruz fomos resgatados fomos curados e abraçados para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor no meio desse isolamento que nos faz parecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva ele ressuscitou e vive ao nosso lado da sua cruz o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera a olhar para aqueles que nos reclamam a reforçar reconhecer e incentivar a graça que mora em nós que mais se amala não apaguemos a mecha que ainda promete que nunca doeste e deixemos que reacenda abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e de processo para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade de fraternidade e de solidariedade na sua cruz fomos soltos para acolher a esperança para acolher a esperança e deixamos a ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar e a salvaguardar abraçar o Senhor para abraçar a esperança abraçar o Senhor para abraçar a esperança aqui está a força da fé que liberta do medo e dá esperança por que sois tão medrosos ainda não tendes fé queridos irmãos a esperança desse lugar que atesta fé roxosa de Pedro gostaria nessa tarde de vos confiar a todos ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora saúde do seu povo estrela do mar em tempestade da esta colonnada que abraça Roma e o mundo descenda sobre vós como um abraço consolador a benção de Deus Senhor abençoa o mundo dá saúde aos corpos e conforto aos corações pede-nos para não ter medo A nossa fé porém é fraca e sentimos-nos temerosos mas Tu Senhor não nos deixe à mercê da tempestade continua a repetir não tenhais medo e nós junto com Pedro confiamos todas as nossas preocupações que Tu hai cura de nós porque Tu tens cuidado de nós encerra assim Francisco a sua homenia neste momento de oração numa praça São Pedro vazia companheira hoje é a chuva Santo Padre se dirige agora diante das duas imagens que nós temos na praça São Pedro imagem salus populi romani salvação do povo romano e depois também diante do crucifixo de madeira o Papa se dirige primeiramente diante da imagem de Nossa Senhora imagem que e de sempre vai visitar eu quero sobre Tu presidio confus santadei genitris nostras deprecaciones e de sempre des É medita Música Francisco se detentam em oração diante da imagem Salus Populi Romani. Se dirige agora até o crucifixo de São Marcelo. Era cantado Antífona Acros. Amém. Amém. No último dia 15 de março Francisco visitou a igreja de São Marcelo e rezou diante desse crucifixo pelo fim da pandemia do coronavírus. Crucifixo, como dissemos antes, no ano de 1522 quando Roma foi atingida por uma terrível peste foi levado pelas ruas da cidade até a Basília de São Pedro. Uma procissão que durou 15 dias e percorreu toda a cidade. E quando esse crucifixo regressou a sua origem a peste tinha cessado por completo. Parce Domine Parce Populotu Ne ineternum e das caris nois lectamos e arvindice floremos ante iudice Veremos agora a exposição a adoração e a vencer caristica Santo Padre Cidro e do outro paduado da grande Basílica de Ionis Parce Domine Parce 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 Domine Parce Parce Amém. 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 O canto Adoro-te Devote. Teremos agora a súplica. Amém. Nós te adoramos, ó Senhor. Momento em que convidamos você a adorar o Santíssimo Sacramento. Amém. 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 Francisco, o Santíssimo Sacramento. O mundo católico, nesse momento, se detém diante do Santíssimo Sacramento, junto com o Papa Francisco. O mundo católico, o Santíssimo Sacramento. O mundo católico. O mundo católico. O momento da exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. Na conclusão desse momento de oração, Francisco estará concedendo a sua bênção urbe et orbe com o Santíssimo Sacramento. O mundo católico. 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 Do poder de Satanás e das seduções do mundo Liberta-nos, ó Senhor Do orgulho e da presunção de poder prescindir de Ti Libera-te, ó Senhor Dos enganos, do medo e da angústia Libera-te, ó Senhor Da incredulidade e do desespero Libera-te, ó Senhor Da dureza do coração e da incapacidade de amar Libera-te, ó Senhor Liberta-nos, ó Senhor De todos os males que afligem a humanidade Salva-nos, ó Senhor Da fome, da penúria e do egoísmo Salva-te, ó Senhor Das doenças, das epidemias e do medo do irmão Salva-te, ó Senhor Da loucura devastadora Dos interesses impiedosos e da violência Salva-te, ó Senhor Dos enganos Da má informação e da manipulação das consciências Salva-te, ó Senhor Salva-nos, ó Senhor Olha para a tua igreja Que atravessa o deserto Consola-te, ó Senhor Consola-te, ó Senhor Olha para a humanidade Aterrorizada pelo medo e pela angústia Consola-te, ó Senhor Olha para os doentes e moribundos Oprimidos pela solidão Consola-te, ó Senhor Olha para os médicos e trabalhadores da saúde Exaustos pela fadiga Consola-te, ó Senhor Olha para os políticos e administradores Que carregam o peso das escolhas Consola-te, ó Senhor Consola-nos, ó Senhor Na hora da provação e o julgamento Dona-te o teu espírito, Senhor E da perda Dá-nos o teu espírito, Senhor Na tentação e na fragilidade Dona-te o teu espírito, Senhor No combate contra o mal e o pecado Dona-te o teu espírito, Senhor Na busca do verdadeiro bem e da verdadeira alegria Dona-te o teu espírito, Senhor Na decisão de permanecer em ti e na tua amizade Dona-te o teu espírito, Senhor Dá-nos o teu espírito, Senhor Se o pecado nos oprime Se o pecado nos oprime Abre-nos a esperança, Senhor Se o ódio nos fecha o coração Se a dor nos visita Abre-nos a esperança, Senhor Se a indiferença nos aflige Abre-nos a esperança, Senhor Se a morte nos aniquilha Abre-nos a esperança, Senhor Abre-nos a esperança, Senhor Amém. Amém. Depois das invocações... Tanto vergo sacramentum... Venem ur cernui... Et anticum documentum... Novacetat ritui... Preste file surplendum... Sensum defectuic... Genitori... Genitoque... Laus et iudilatio... Sanus or virtus quoque... Sitet benediccio... Procedente a utroque... Comparsit laudatio... Amém. Oremos... Senhor Jesus Cristo... Senhor Jesus Cristo... Que no admirável sacramento da Eucaristia... Deixaste-nos o memorial da tua Páscoa... Faz que adoremos... Com fé viva... O santo mistério... Do teu corpo... E do teu sangue... Para sentir sempre em nós... Os benefícios da redenção... Tu que vivem... Tu que viveis em reis... Dos séculos... Dos séculos... Amém. O santo padre Francesco... Concede... L'indulgenza plenaria... Nella forma... Estabilita dalla Chiesa... A tutti coloro... Que in questo momento... Ricevono la benedizione eucaristica... Concede agora... A benedizione... A todos aqueles... Que recebem a benedizione... Também através do rádio... Da televisão... E também espiritualmente... Com o desejo... A presente rito... De benedizione... Santo padre... Dara então... A benção agora... Urbe et orbe... Com o Santíssimo... Sacramento... Continua a chover ainda... Em Roma... Santo padre... Então... Se prepara agora... Para... Nos abençoar... O mundo inteiro... Com o Santíssimo... Sacramento... Vamos nos unir... A esse momento... Tão especial... Tão forte... Vamos... Receber essa benção... Uma... 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 Tão forte... Uma... Amém. 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 E ao mundo inteiro. A todo... o mundo. Expressão Urbete Orbe, que significa a cidade de Roma e o mundo. Amém. Amém. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Concepção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, o seu castíssimo Esposo. Bendito seja a Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Essa é a aclamação após a bênção do Santíssimo Sacramento. Bendita seja a Deus, a Deus. Amém. Completamente vazia também. A grande vazia é de São Péter. Ainda o momento de silêncio e de oração, a conclusão já desse momento de adoração do Santíssimo Sacramento e da bênção urbi et orbi, o Santíssimo, o Santíssimo que retorna agora para a capela. Na conclusão, recordamos as palavras de Francisco, o Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a essas horas em que tudo parece naufragar. Concluímos transmissão ao vivo na Praça São Pedro, agradecendo todas as emissoras de rádio, de televisão e a você através das redes sociais. com o convite do Santo Pátrio a continuarmos a rezar pelo fim desta pandemia. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvano e José. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.